Música Sejam bem-vindos a nossa Cozinha Solidária do Assentamento do Cepernos Uma iniciativa solidária que está movimentando todo o assentamento Vocês estão em um território livre de agrotóxicos de estrangeiros Música 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 Essa enchente, esse desastre do nosso vivente Demolva essa rede solidária que se armou aqui para apoiar aqueles que estão no quadro das nossas casas Música 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 Música